Hoje eu acordei com a notícia que o que eu tinha aqui, o grande cantor brasileiro, gravou um sininho. Eu não quero te passear, eu quero... eu quero que a Moraes aqui, eu quero fazer uma mena de bota, mas eu fiz isso na sua lição. A gente ainda vai se encontrar Uma história de amor não acaba assim Se não foi bom pra você, foi então bom pra mim Uma história de amor não tem sido não E nem se pode explicar Uma história de amor não tem sido não